A aceleração do aquecimento global provocou mais um incidente em um dos continentes mais gelados do planeta. Uma camada de gelo, quase do tamanho do estado de São Paulo, caiu no mar da Antártica. Vejam que impressionante. A camada Conger, uma placa de gelo Antártico, que é quase do tamanho do estado de São Paulo, caiu no mar. De acordo com imagens de satélite divulgadas nesta semana, além de representar as consequências do aquecimento global, esse evento traz preocupação porque as grandes camadas de gelo nas regiões mais frias da Terra são essenciais para represar o fluxo de gelo do continente dentro do mar. Sem elas, o gelo que vem das massas continentais que formam a Antártica e o Polo Norte é derramado livremente nas águas, podendo aumentar perigosamente o nível do mar. As imagens mostram que a camada começou a regredir devagar e, dois dias depois, caiu por completo. Já não é de hoje que a Antártica vem enfrentando situações climáticas mais extremas. O continente menos explorado e mais isolado do mundo enfrentou temperaturas altas neste mês, chegando a 11,8 graus Celsius negativos. Isso pode parecer extremamente frio, mas representa cerca de 30 graus acima da média para esta época do ano. E a NASA confirmou que negocia com outras empresas a utilização de diferentes tipos de veículos no programa Artemis, que pretende levar o homem de volta à Lua. Vejam agora. A NASA não quer saber de esperar e já está se mexendo para que nenhum imprevisto aconteça nos preparativos do programa Artemis. Depois de toda a briga judicial entre Blue Origin SpaceX e a NASA, a Agência Espacial Americana confirmou que deve usar veículos de outras empresas para a condução de astronautas do projeto, que quer levar o homem de volta à Lua a partir de 2025. Em abril de 2021, a NASA confirmou a escolha da SpaceX de Elon Musk em um contrato bilionário de 14 bilhões e meio de reais para o desenvolvimento de um módulo de pouso para a superfície da Lua. Quem não ficou nada satisfeita com o acordo foi a Blue Origin, de Jeff Bezos, que processou a NASA com o argumento de que a seleção do contrato era ilegal, algo que não se confirmou nos tribunais. Para não ficar totalmente dependente da SpaceX, a NASA pretende contratar mais uma empresa para a construção de um segundo módulo lunar. Pelo comunicado, todas as empresas americanas estão elegíveis a participar da nova licitação, exceto a SpaceX, que já tem um contrato. E aí E aí E aí